Seguinte galera, fazendo aqui mais um podcast e eu quero fazer uma apologia desse método de mídia, né, vamos falar assim, esse método de mídia E eu vou até indicar aqui um podcast que eu comecei a escutar, que é o da Sabrina Fernandes, né, do Tese 11 Que ela faz com mais outras duas mulheres, que é bem interessante, chama Fogo no Parquinho E eu tava escutando, e tem um momento que ela fala assim, né, nossa, pessoas, esse número X de pessoas, né, ela fala um número grande de pessoas Perderam duas horas da sua vida, né, nos escutando e tal E hoje eu tava escutando a rádio, né, rádio normais e tal E eu fiquei pensando nisso, né, perdendo tempo, porque eu trabalho escutando rádio, né, escutando podcast ou rádio normal Ou então até mesmo aqui vídeos do YouTube, que eu tenho um aplicativo modificado Que eu consigo escutar os vídeos, né, eu não preciso estar assistindo Eu posso desligar a tela do celular e fico acompanhando só o áudio Então esse formato, né, de mídia em só áudio, né, que é o podcast, eu acho ele fantástico Porque até que nem eu não preciso perder meu tempo Adquirindo algum, consumindo, desculpa, algum conteúdo Eu posso simplesmente fazer outra coisa, né, lá vai até o Felipe Figueiredo Do xadrez verbal fala às vezes, né, que tem muita gente que acompanha ele Numa caminhada, escutando, lavando louça Então esse formato de mídia, ela possibilita que você faça outras coisas Que você não fique parado, né, assistindo, consumindo esse produto Então, feita essa apologia aí, né, vamos ao tema aqui do podcast Ah, lembrando, tá, que caso você esteja acompanhando isso no YouTube Eu tenho, eu fiz um canal no Castbox Então caso você queira aí começar a escutar podcast Recomendo que vocês baixem aí o Castbox E siga lá, né, sem neurose normal aqui, igual tá escrito aqui Ah, não, desculpa, é sem neurose cast, beleza? É só colocar lá, sem, underline, neurose cast Então vocês podem me seguir também lá no aplicativo É óbvio que se vocês quiserem, né Dito isso, vamos pro vídeo, né Hoje eu vou falar um pouco do Henry Bugalho Que eu vi um vídeo do Merlin, há uns tempos atrás Em que o Merlin questionava o ceticismo do Henry Bugalho E hoje eu acompanhei um vídeo dele Escutei, né, um vídeo dele Em que ele fala uma coisa que eu acho bizarra, né Que pra uma pessoa cética eu acho muito bizarro falar É uma coisa cristã, tá ligado? Que ele fala que o cristianismo não tem resposta pra algumas coisas Mas eu não quero me apegar muito a esse lado apenas cristão Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, na treta Com a Sabrina e o Humberto Ele se utilizou da mesma retórica, né Ele falou que o marxismo não tem respostas para certos Certos acontecimentos de hoje, né Certos, vamos supor assim Ele não tem soluções, não tem respostas, né Para algumas situações que nós vivemos hoje, né Na nossa economia E eu não gosto disso, tá ligado? Tipo assim, ele não gosta de uma resposta E ele fala, não, então você não tem resposta Por exemplo, no caso do cristianismo que ele falou Ele tava falando o quê? Tipo assim, ah, o cristianismo não tem respostas para a inteligência artificial Células-troncos, isso, aquilo, outro, tá ligado? Tipo, o cristianismo tem respostas pra isso, sim, tá ligado? Na verdade, o cristianismo tem respostas pra tudo Você pode não gostar das respostas Não concordar com as respostas Ou achar que as respostas são dogmáticas e nem importa Nossa, beleza Mas você não pode dizer que não tem resposta Tem resposta, você simplesmente discorda das respostas E é legítimo isso Você discordar das respostas É o mesmo caso Do marxismo É óbvio que o marxismo já é um outro quesito Um outro quesito, mas eu tô aqui pegando A questão do ceticismo dele, tá? É isso que eu quero pegar Você chegar e falar Ah, e o marxismo não tem resposta Velho, é de uma desonestidade intelectual Ou de uma ignorância Sem tamanho Um bom exemplo disso É o canal Dos já citados Do Humberto Do Saia da Matrix Da Sabrina Do Tese Onze Caso vocês gostem de podcast Tem o Revolu Show Também Que são canais marxistas E cara, eles têm resposta Têm análise e respostas Para a maioria Pelo menos todos Os dilemas aí Sociais que nós estamos vivendo Não só dilemas apenas Até mesmo As políticas Que o governo está Colocando em pauta Tem vídeo a respeito do Do Como é que é lá? Escola sem partido Carambé O Futurice Tem vídeos a respeito da Previdência Tem um monte de vídeos E é onde eles dão respostas Eles fazem o diagnóstico E dão respostas para isso Agora existe uma diferença Entre você Não concordar com a resposta Discordar da resposta E outra É você falar que não existe resposta Por quê? A partir do momento Que você fala que não existe resposta Você está assumindo Que aquela Aquela ideologia Aquela teoria Aquele Pensamento Ele é incompleto Ele não Tipo, ele está fora Do debate Vamos pegar aqui Exatamente Ele está fora do debate É isso que eu Fico mais puto com o N Ele se diz cético Ele fala Não, eu sou cético Então eu não tenho a resposta Para isso Mas ele exclui Os pensamentos Que ele não gosta Do debate E isso eu acho extremamente Desonesto É muito desonesto Tá ligado É isso aí galera Então eu só Fazendo um vídeo aqui Mais Não posso dizer assim De desabafo Eu sei que tem uma galera Que vai me acompanhar Que não vai gostar Que eu coloquei Mais ou menos O marxismo No mesmo Pacote Que o cristianismo Mas não é A minha intenção Não é colocar os dois Do lado do outro Eu estou fazendo isso À luz Da Do Como é que pode dizer assim Do pensamento crítico Do Henry Bugatti Tá ligado Porque a gente sabe Que o Henry Eu sei que o Henry Não é Ele não é Cético Ele é ateu E do mesmo jeito Que eu sei Que ele é um liberal Entendeu Então Você vai ver aí Que ele Aquele liberal Com verniz Sócio-democrata Ele não é Sócio-democrata Social-democrata Ele é um cara liberal E Por ser um liberal Ele desconsidera O marxismo E por ser ateu Ele desconsidera O cristianismo E eu acho legítimo Isso vindo De uma pessoa honesta Tá? Uma pessoa honesta Tipo o Merlin O Merlin vai lá E chuta o balde Do cristianismo Eu acho isso legítimo Porque o Merlin Ele bate no ponto Fala assim Não, eu sou ateu Tá ligado? Então Isso é uma crítica Válida de um cara Mas o cara se diz cético Aí o cara vai lá E fala que o cristianismo Não tem resposta Sendo que o cristianismo Não tem resposta Ele só não gosta Das respostas Mas ele tem Capitão? É isso, tá? Eu tô viajando aqui Já na maionese Já tô sendo muito prolixo E é isso aí, galera Valeu Podcast Vou terminar aqui Até mais tarde Sei lá Eu tenho que gravar um vídeo Só que eu tô Jogando Clash of Clans Então É Cara, olha Se eu parar de fazer vídeo É porque ou eu tô assistindo Algum seriado Ou Eu tô Ou eu tô jogando E nesse momento Eu tô fazendo as duas coisas Eu tô assistindo seriados E também eu tô jogando Então Valeu Até a próxima Tchau Tchau